Há mais ou menos seis anos, eu tive o privilégio de acompanhar minha mãe, Maria de Lourdes, ao Rio para o encontro das mães dos integrantes da Companhia de Teatro Íntimo. E foram dias mágicos, pois como tudo que a Companhia faz, foi tudo permeado de sonho, de magia, de encantamento, e tudo num cenário de intimidade como não poderia deixar de ser. E nos primeiros dias, nos primeiros encontros que eu presenciei, foram mães que no início, provocadas com afinco pela Marlene Neves, que também é mãe, que foram se apresentando, lembrando e contando fragmentos de suas vidas. Tudo conduzido pela Fernanda Barcelos e pelo Sérgio Meyer, com doçura, com técnica, com envolvimento, da mesma maneira que a Companhia construiu seus 15 anos, com as mães sendo as protagonistas do que estava acontecendo ali. A interação atores-plateia, no caso, atrizes-plateia, marca do Teatro Íntimo, no meu olhar, naqueles momentos, aconteceu na interação dos filhos e das filhas com as mães. E em momentos que também, como tudo o que acontece no Teatro, da Companhia de Teatro Íntimo, envolvendo dança, risos, choros, gargalhadas e silêncios. Enfim, eu fui muito feliz naqueles dias por poder acompanhar a intimidade, o amor, o envolvimento que envolve todos os integrantes da Companhia de Teatro Íntimo. Mas eu só pude ter essa alegria, ter esse privilégio, em função do Renato, que é meu irmão, que é um dos integrantes da Companhia de Teatro Íntimo e que é o meu melhor amigo, que é uma pessoa que eu amo, que eu admiro muito e a quem eu agradeço por todos os momentos que nós compartilhamos e que nós vivemos juntos. E com quem eu compartilho, junto com o Carlos, a mãe, a nossa adorada Maria de Lourdes, que é linda, perfeita e maravilhosa, como ela costuma se referir a nós três. Enfim, meus parabéns a todos, amigos e amigas da Companhia de Teatro Íntimo. A Companhia é um orgulho para o nosso país, um país tão carente de amor, tão carente de intimidade e tão carente de teatro. Um beijo!